Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo para o canal Estrada Alucinante Estou aqui no ferro velho do Luiz Cunha aqui em Paranavaí Pessoal, hoje eu vim fazer o vídeo desse caminhão aqui Está com essa carroceria ono aí, meteu uma carroceria Eu já filmei esse caminhão aí pessoal, só que ele estava sem a carroceria Agora o Luiz meteu uma carroceria ono em cima dele Deixa eu entrar aqui de baixo, vou começar por aqui Está aí pessoal, olha Está aí galera, o caminhãozinho aí é o Mercedão Ele é 85, viu Acho que ele é 1985 Está aí, olha Foi tudo revisado Dá uma olhada para vocês verem aí, olha Que top que está A carroceria que ele põe em cima Está no vídeo, eu já filmei ele, mas ele estava sem a carroceria galera Olha aí, olha Pai, já estou com o corpo doendo de ficar entrando debaixo desses caminhões pessoal Esses dias eu fui sair debaixo do caminhão, só que ele a cabeça num parafuso ali que eu vou falar para você O Meladinho velho desceu da cabeça do estrada Está alucinante aqui, agora eu entro ver arco aqui debaixo Você está doido Aí pessoal, olha A carroceria dele Deixa eu subir aqui pelo Bom pessoal, aqui debaixo Aqui, olha Você que assistiu o vídeo dele Você já viu tudo aqui por baixo Quero mostrar mais a carroceria dele hoje Deixa eu Eita, tudo fechado esse caminhão Aí galera, olha Carroceria, olha Eu não trouxe a minha trena para medir Mas a carroceria está bonita, viu pessoal Não está das piores não, hein É, dá um prato na pintura aí E boa Aí galera, é um 1113, ano 1985 Está à venda Luiz está vendendo ele, né Agora apoiou a carroceria Pediu para filmar de novo A carroceria agora Aí ó Está aqui muito perto Desse o da 608 O camarada perguntou para mim O da 608 Ainda está aqui, olha Chevroletzão O D70 está ali Está ali ainda o caminhãozão Olha aí galera, olha Esse aqui está vendendo Ele quer 50 mil nele Esse aqui é meu Funcionando Belezinha Documentação está ok Ó, 1113 Deixa eu ver aqui pessoal Ixi, aqui tem muito mato galera Não vai dar para ver direito não No modo mato Deixa eu passar por aqui Está muito apertado pessoal Para filmar Mas está bonito, hein Ele ficou bonito com essa carroceria aí Tem esses detalhes aqui no Paralama Mas isso é coisa Coisa pouca Cara preta Eu vou ver se eu abro a porta ali Mas Não sei Deixa eu ver se eu consigo abrir a porta Mas de lá não abriu não Tudo fechado Deixa eu mostrar aqui para baixo Deixa eu mostrar aqui para baixo Deixa eu tentar mostrar aqui galera O capuz Deixa eu abrir o capuz dele aqui Deixa eu dar uma pausa aqui Já vai e volta aí Aí pessoal Hidráulico Turbinado Turbinadinho Direção hidráulica Motorzão turbinado O que vocês me falam pessoal? O que vocês me falam aí galera? Vai deixando nos comentários para mim aí Sobre esse 11.3 aqui Luiz está pedindo 50 mil nele galera É Mercedes é Mercedes né pessoal? Eu sei que tem muitos aí No comentário Vai falar que não vale isso e aquilo Mas se for começar a apanhar os pingos nos i's aqui galera Vou começar a somar tudo aqui Esse caminhãozinho aqui do jeito que ele está aqui galera Vai pegar e trabalhar Não tem Não tem o que fazer não Tem sim Algum pneu Acho que deve estar meio ruim Para poder pegar a estrada aí Dependendo do serviço que você for fazer né A pessoa queria funcionar ele Mas isso não vai abrir não Aí ó Abriu Eu vou tentar funcionar ele Pessoal a bateria está aqui ó Ó A bateria no jeito Vou tentar funcionar ele aí Aí galera A interna dele ó Muitos do canal já viram esse caminhão no canal aí Só que sem a carroceria Certo? Sem a carroceria Ele é um 11.13 Hidráulico Turbinado Ele é o ano de 1980 Acho que é 85 Depois eu vou ver direitinho pessoal Para mim passar certinho para vocês o ano dele Não sei se ele é 85 É 83 Eu vou dar uma olhada depois Eu vou puxar aqui para mim Falar certinho para vocês aí Tem essa praqueta aqui Mas Não vai me falar o ano dele não Aí ó Não vai Deixa eu ver se ele pega pessoal Se ele pegar Ó Deixa eu ver Ih Não vai pegar não pessoal A bateria riu Ó Ó Quer ver ó Ó Bateria é da riada Viu ó Nem sinal Acendeu a luz aqui Bonitinha aqui Mas Quer ver Ó Quer ver ó Essa luzinha acendeu Ó Que eu bato o dedo na chave Porque arriou Fez frio Esfriou esses dias aqui ó Quer ver Ó Bato o dedo para funcionar Ela Ela Por ela tá fraca Ela não Nem roda Ela apaga Que pena né galera Que pena Mas no outro vídeo aí galera No outro vídeo que eu fiz Que eu filmei esse caminhão Ele tá funcionando aí tá Eu funcionei ele Queria funcionar de novo aqui Porque tem muita gente nova no canal aí Queria funcionar Mas é só procurar aí Que ele tá aí sem a carroceria E tá Aqui achei uma Praqueta de identificação aqui pessoal Aí vocês Dá uma verificada certinha aí Bom pessoal É isso aí Deixa eu ver certinho o under aqui Pra eu poder falar pra vocês Já já a gente volta aí Bom pessoal Voltando aqui com o vídeo Ó Pra vocês verem aí ó 1113 Ele é 1983 Aí ó 83 aí Beleza Então pessoal Esse aí eu queria funcionar Mas como a bateria tá arriada aqui Não vai dar pra funcionar ele Que pena né Mas Que nem eu falei Tem um vídeo dele aí Sem a carroceria Que ele tá Ele tá funcionando Tá pessoal Deixa eu mostrar mais aqui Essa carroceria pra vocês Deixa eu mostrar bem Mais o assoalho dela aqui ó Ó Todas as travessas dela aí pessoal Vocês podem ver aí ó Ó Não tem Não tem travessa quebrada Tem essa aqui Não, não Não tá quebrada também Aí galera ó Luiz tá pedindo 50 mil nesse mercedinho aqui pessoal Esse aqui tá trabalhando Esse aqui é pegar e E pôr na estrada Pra trabalhar aí pessoal Beleza Deixa eu ver aqui Tentar aqui mais uma vez Mostrar aqui certinho Aqui ó Que foi feito pessoal Toda vez eu mostrei tudo Foi feito tudo aqui por baixo Ó Aí ó Agora lá na frente Não vai dar pra mostrar direito galera Aqui tá Pensa numa quiçaça Numa grama que tá lá Uma grama alta que tá lá Então não compensa Entrar lá de baixo não O cachorrinho tava ali O cachorrinho já saiu correndo Não sei o que que ele viu Não vai ser eu Que eu vou querer conferir Aí sabe o que que ele viu aqui né Bom pessoal É isso aí Isso aqui tá sendo Tá sendo não Foi mais um vídeo pro canal Estrada Alucinante aí Espero que vocês Gostem do conteúdo aí Tá E um abraço a todos vocês aí Tudo que é de bom Desejo Muita saúde Paz E o resto a gente corra atrás Tá certo galera Valeu Um abraço pra vocês aí A todos vocês que é inscrito A você que acompanha meu canal Um abraço Tá Um salve a todos vocês Fiquem com Deus Fiquem na paz aí Beleza Um abraço galera Fui Tchau Tchau Tchau